O que você trabalhou lá na época do algodão foi? Foi não, mas é do Agave Sim, do Agave Mas lá é Alto Sertão Alto Sertão Seco demais Eu não sei se aí pertinho tem o nome Tem João São José de Caiana Monte Oreb Ibiara Perto de São José de Piranha É isso? Ah, é perto de Bonito de Santa Fé Conceição Santo Inês Curral Velho Pedra Branca Nova Olinda Carrapateira Piancó São as cidades próximas Bonito de Santa Fé Alto Sertão da Paraíba Seco pra caramba Na época do Agave Agave é aquela planta que faz corda Faz corda E agora, como é que está o Agave? Acabou Acabou Agave é uma planta, é? É uma planta Para o Sertão É uma planta que já foi do Cariri do Sertão Até do Agresto O Agave E hoje, como é que está o Agave? O Zoma Acabou É uma planta que eu acredito Obrigado.